Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje estamos aqui no rancho do Thiago, velho, de novo, né, e já tem gente lá em cima na gaverna, mano, hoje ele veio com bastante gente, hoje veio o Bob, o Bob não, veio o Super Bob hoje, veio o Leo Zera, veio o Junta e veio o Avatar, o Avatar é um funcionário novo aí, rapaziada, e eu vou subir lá, galera, vim até aqui embaixo buscar a minha câmera, nós já estamos trabalhando, tá saindo churrasquinho, e agora eu vou voltar lá, pra fazer uma trollagem com a galera, rapaziada, eu desci aqui pra iniciar o vídeo pra eles não escutarem, mas eu vou falar pra todo mundo entrar na caverna, e vou trancar a caverna com a Toyota, e vou vir embora, vou deixar eles lá, mano, pensa no medo que vai dar, porque vai ficar o peso da Toyota na entrada da gaverna, e eles não vão conseguir sair, e tem perigo de desabar, né, se desabar, daí eu não conto pra ninguém que eles estavam aí, dou um jeito de sumir com o Golf do Junta, e ninguém vai saber que eles estão ali, então é isso aí, rapaziada, vou subir lá, vamos dali, é galera, vou na bomba lá pra cima, vamos dali. Miu, deu certo? Miu, deu certo? Vim na bomba, mano, aí sim, aí eu tô sendo bem recebido, valeu, mano. Vitamina do Deg, falei que hoje tem dor novo, o Super Deg, e o caminhão foi embora, mano. Perdeu o celular, e olha galera, tem o Super Deg e tem o Avatar hoje, esse é novo, aqui no Rancho do Thiago, olha o tamanho do cara, olha isso, e eu não sou baixo, tá? Tô com a bateria carregada, ó, então vamo gavar, eu vou escavar, gavar, eu quero escavar. Miu, se cai com o Corebs no cabo da pá ali, ô duvide que tu sobe, leonzeiro, viu, quase lá em cima, pô, vai então. Porra, leonzeiro, agora representou. Não venceu, não venceu. Vamos ver. Vai lá o Avatar agora. O Avatar é dois passos até lá em cima. Ah, o Avatar é grande. Meu, mas ele passou. Vai você, Bob. Porra, ele subiu no lado mais alto ainda, mano. Vai você, Bob. Acabou que vamos pisar naquela porra lá. Sobe voando, Bob. Vai, Bob. Deixa eu tirar em puxa. Caralho, eu não sei como assim. Liga o motorzinho. Errei. Errou a entrada. O negócio é voar. Eu quero voar. Eu quero voar, Tiago. Ó, outro desafio. Ô, leonzeiro, tu. Tu conseguiu subir ali de primeira. Sobe aqui e dá a volta pela gaverna. Tu consegue? É verdade, mano. Sobe aqui, ó, e dá a volta pela gaverna. Ah, peraí. Mas tu vai cair aqui em cima. É, não vai cair no... Pode até cair na braça, não derruba o churrasco. Tiago, contrário. Olha o contrário, Léo. Ah, pode ser, pode ser. Melhor. Aquele que conseguir vai ganhar um 10. Já me cortei. Vai, você primeiro. Eu acho que eu consigo. Peraí. Peraí. Vai. Você exige, vai. Vai, vai. De prima, leonzeira. Porra, aí sim. Ai, mano. Aí sim. Porra, de prima. Aí foi top, leonzeira. Top, top. Mano. Capitão. Oi. Vem cá. Vem cá. Caralho. Vou mostrar que a minha bateria tá 99. Toma aí. Peraí, peraí. Dá um pouco de ar. Vai. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. Tô só melhor que tu, leonzeira. Não, vou de novo. Top, mano. Não, essa foi melhor que o leonzeira. Meu jogou o bar no olho dele. Peraí você, mano. Se ralou todo. Caralho. Se ralou todo, mano. Se ralou todo, mano. Ó, tu tropeçou na última aqui embaixo, mano. Se ralou todo. Vai lá, Avatar. Agora tu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Avatar quase zerou o barranco, mano. Ele passou tudo. O Avatar passou tudo, mano. Sai daqui, ó. Sai daqui, ó. O Avatar, passei vergonha agora. Não, humilhou, humilhou. Colocou as pernas do Avatar, viado. Meu caralho, velho. Vai roublar o mortal. Vai roublar o mortal. Vai roublar o mortal. Vou roublar o mortal. O mortal. Porra, o bigodeiro. O mortal. O bigodeiro. Meu Deus do céu. Porra, quase, caralho. O mortal. Não tem coragem. Eu quero voar. Tiago, 30%. Mano, eu vou parar enquanto eles não se machucam. Rapaziada, eu vou parar de filmar que eles vão se machucar. Enquanto não se machucar, eles não vão parar, mano. Vamos, vamos, vamos. Sério mesmo, rapaziada. Vamos pegar firme aqui, ó. Vocês estão muito batidos. Ó, agora nós já estamos com a pança cheia, né? Com a rabiga. E aí, porra, os caras ficam mortos. Ah, eu ainda não. Eu estou esperando sair o franguinho para comer. É, eu também quero, Lil. O meu serviço é tomar degue e comer degue. Ei, estou virado num degue. Estou virado num degue. Está pronto o flango. O fango, o chadalês? Vamos ver como é que está o chadalês. Olha a tartaruga ninho. Olha, agora o fango ainda não está bom. Aí eu falo que não está bom só para mim comer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você quer de cerveja? Ficar um gol. Acabou o meu deg, recém abriu o deg, ele se jogou na ribanceira com o meu deg, cara, tem ainda? Não derrubei ainda, tá cheio de barro, meu Deus do céu, não, eu tomo esse, esse deg sem gás aqui Eu tô achando que essa deg mineradora tá muito baixa, muito aterrada aqui Então eu vou ter que baixar, né? Tem que fazer, mano, botar esses vadio pra trabalhar, olha aí, vai dar vontade que ele tá lá de trabalhar Tá, mano, faz o seguinte, eu vou ter que começar, vem, um vai cavando lá, o outro vai puxando e vem mais dois aqui, ó, enchendo o carrinho Aí tem que tirar primeiro essa camada de terra, depois aquela E essa dali a gente deixa pra depois, né? Que não é tão importante Olha a vontade que tá esse vagabundo aí de trabalhar Eu tô esperando me dar ordem, porra Vamos lá, gente, acabou Ordem, mas vai tu, orde o caralho, rapaz, vai trabalhar, porra Tem que encher o carrinho, tem que levar, não faz porra nenhuma Vou seguir o Lelo Vou ter que chamar o guincho Pode chamar Olha, eu trabalho um pouco no caminhão, Lelo Trabalha um pouco no caminhão? Trabalho Fechou, vou encher ele Já que o bigodinho tá Pega aí, bigodinho Liga lá, saca Cadê o bagulho de cavaco? Ah, tô doido pra comer esse flango A minha cidade se chama picão Picão? Não se chama picareta, não se picão Agora eu sou motora Mas vamos pegar de lá, Lelo Lelo Se não for ajudar, não te troco Como é que eu vou encher ali? Tá com ele, pã, Lelo Tiago, eu tô fazendo o processo de esculpimento agora Esculpimento? Aham Primeira vez que eu ouço a palavra Ele é esculpidor Esculpidor Não tem papo, me trabalhar Tira dali, Lelo Tira dali, Lelo Vamos fazer o seguinte Todo mundo entra pra dentro da caverna Vamos todo mundo esculpir Que é mais... Meu Deus, se dentro de trabalho Paltou pau pra mim Melhor que não trabalha Esquece Chega todo mundo aqui Chega aí, só fica o Superman aí pra fora Toma ideia que isso Só o Super Views Eu fui Super Views Entra todo mundo aí Ó, um vai lá cavando já na frente Vamos esculpir, todo mundo Vem cá Entra aqui, Avatar Tá, eu fico no caminhão Daí eu não posso entrar Pode ser, o Tiago fica no caminhão E o Dag fica pra fora também É, eu vou ficar rastelando Isso, Dag Ó, vem cá, entra, porra Tá com medo? Ó aqui, Avatar Pega esse aqui, ó Ó, é verdade, ó Agora o Lelo e o Coisa Joga esse barro todo pra cá, ó Caspar Tá ligado? Pega as duas pá e joga esse barro pra cá Que a gente junta aqui, dê Acabou o Dag? Ah, então eu vou lá pegar o no Dag Só vou descarregar essa carga aqui, então Vamos carregar mais uma carga Mais uma não, a primeira O que é que eu levo, Tiago? É essa? Meu, acho que quebrou o caminhão Rapaz Tá Vou descarregar essa e já volta aí, rapaz Ô, Bob Me ajuda aqui Tá Super Bob Ô, Super Bob Tive uma ideia, mano Vou trancar eles dentro da caverna Vai trancar? A Toyota já tá, aquela hora eu virei Ela já é a ponta de bala e eles não perceberam Ah, por isso já deixou ela assim? Claro, vou dar aí e vou trancar eles lá dentro Mano, eu vou ficar com isso aqui pra eles não vazar E vou sair vazado, tá? Vou deixar eles aí Oi, vou buscar um Dag ali, tá? Só vou virar a volta Rapaziada Eu vou Rapaz, eu vou encostar a caminhonete lá Pra eles não conseguirem sair Não vem, não vem Fica aí Fica aí agora Fica aí Eu vou lá pegar um Dag Você vai ficar aí Ô, Bob Vamos vazar, Bob Vem, Bob Deixa eles ali, Bob Vamos vazar? Pega carona, carona Vambora Fala, rapaziada Vou deixar eles ali, Bob Vambora Eles querem cavar Vamos cavar Vamos cavar É fácil, Thiago, velho Mano do céu, deixa eu me ligar Ó, quando estiver escurecendo, nós vamos atirar eles É pano, né? É pano, né? Vamos ficar aqui embaixo Mano, eles vão sair Não sai porque não consegue subir atrás ali Caramba, velho Caramba Ó, eles não conseguiram sair ainda Ah, saiu, mano O avatar é o maior, né? Ah, o avatar pulou por cima Mano, eles já estão zoando Ela tá tão puto É, rapaziada Acho que um conseguiu sair já Ele deve... Ah, deve ter passado por baixo, Bob Por baixo do carro, tá ligado? Ah, é verdade que ela é alta Ela é alta, é Ah, eu deixei a chave lá, mano Eles vão tirar o carro Mano, você que fez essa trinta Então você que resolve Não, eu vou lá Que senão eles vão roubar a minha Toyota ainda Eu deixei a chave dentro Mais burro também, né? Eu vou lá, Bob Eu vou lá salvar eles Galera, eu vou lá Que senão eles vão pegar a chave da minha Toyota E vão roubar a galera comigo Beleza, rapaziada? Quem não é inscrito Se inscreva no canal Deixa muito like E aí, valeu, tchau Ó, Bob Eu vou subir lá Tu vai ficar por aí? Mano, tem que dar uma barrigada aqui O que que tu vai fazer, Bob? Ah, dá um cocôzão aqui Não, né? Não, tá falando sério, né? Não, Bob Depois nós vamos Ah, Bob Não, cara Não caga aí, Bob Não caga, Bob Depois nós vamos passar ali de bike, porra